Você quer ser de volta ao vivo para todo o Brasil e chegou a hora a estreia da nossa arma secreta. Eu vou pedir para você, Marco Luque, tá tudo bem aí, dizer o nome da nossa arma secreta. Wesley Snipes. Tô falando sério, qual é o nome da nossa arma secreta? Warley Santana. O Warley Santana. E como age a nossa arma secreta, Marco Luque? Ele age cruel e ferozmente. Perfeitamente. Gente, presta atenção, se você não assistir esse quadro, você não vai ter assunto amanhã. Claro. Vai estar todo mundo falando no trabalho, na escola, na casa de swing, vai estar interagindo e falando. Você viu o novo quadro CQC, você vai ficar lá tipo, ai não, não, deixa eu voltar aqui para a minha atividade. É isso mesmo. Então deixa eu explicar como é a história. O oitavo homem de preto, o Warley, ele se apresenta como um assessor de imagem. Ele vai querer fazer uma entrevista e melhorar, dar uma melhoradinha na imagem do entrevistado, você entendeu? É uma espécie de marqueteiro, tá? Ele vai lá e a nossa intenção é descobrir até que ponto a pessoa está disposta a não ser exatamente quem ela é para sair bem na foto, entendeu? É uma espécie, é uma espécie de um repórter experiente. Exatamente. É, muito legal. Marqueteiro. E ele se diz, inclusive, um seguidor de Carl Fisher, o marqueteiro do Obama. Carlinhos Pescador, para os ítimos. É o seguinte. Nós estreamos este quadro com... Mas existe Carl Fisher? Carl Fisher não existe, Marco Lula. Não existe. E o Coelhinho da Páscoa também não existe. Atenção. Atenção. Não. Nós estreamos o quadro com o ilustre deputado federal, Sandro Mabel, no seu gabinete no Senado em Brasília, para uma entrevista, digamos assim, espontânea e descontraída, com o Arley Santana, o assessor de imagem do CQC. Olha isso. Meu Deus. Com licença. Oi. Tudo bem? O Arley, o prazer. Tudo bem? O Arley, o coelhinho do CQC. Tudo bem? André. Então, eu vou explicar como é que é o programa. O programa se é meu enfoco. A ideia dele é mostrar o lado humano dos políticos. Uma coisa mais prazerosa, coisa que o pessoal não sabe em geral. Eu sou jornalista, sou formado em assessoria de imagem política na Califórnia, lá. Coisa boa, hein? E tô trazendo coisa. O Schwarzenegger, cê tá dando um jeito. É isso, né? O método lá do Carl Fischer, esse que tá trabalhando com o Obama e já trabalhou com o pessoal de lá e agora dizem que até o Lula trabalha com ele, mas ninguém fala. Quanto melhor a imagem do político entrevistado, melhor a imagem do nosso programa, mais se identifica o pessoal de casa. Então, a gente sempre invade, entra no local de trabalho e como se a gente estivesse conseguindo uma façanha. Um encontro aqui. É, a gente vai encontrar primeiro a entrada, daí depois a gente passa pra luz melhor, tá? Seria interessante se o senhor estivesse falando no telefone. Ou tá, tá ocupado, a gente tá entrando e invadindo, tá? Tá isso, já tenho. Ok. Tá bom? Estamos começando mais um programa em foco. E hoje pra falar com o senhor deputado, o senhor Sandro Mabel. Entrando aqui no gabinete. Dá licença. Opa! Opa! Tudo bem? Pode falar com o senhor deputado? Pode, pode. O deputado tá aqui. Pode falar com ele rapidinho aqui. Ele tá muito ocupado ou não? Tá um pouco. Dá licença. E... Ah, ele tava no telefone. Tá um invasão aqui. Vazão na câmera. Ele tá aqui falando. Deixa eu desligar aqui. Vou te mostrar a câmera aqui primeiro pra poder... Peraí, tranquilo. Um abraço. A gente não quer atrapalhar, só. Tudo bom? Tudo bem, Olívio. Tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Desculpa interromper o trabalho do senhor. Isso. E aí, tudo tranquilo, né? Tudo 100%. Corta. Eu falava tudo tranquilo, senhor? Tudo tranquilo. Só preocupado com os problemas. Só isso que a gente vai falar da reforma tributária. Prometo que a gente vai falar da reforma tributária. Só a entrada do telefone, eu faço a pergunta e a gente já começa. Obrigado, João. Opa, parece que ele tá ocupado, tá ali no telefone. Desculpa interromper, senhor deputado. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Alegria é nossa. Tudo bem contigo? Tudo 100%. Tudo tranquilo? Tranquilo. Se não fosse a reforma tributária, que eu tô até aqui, que trabalhe com ela, mas o restante tá tranquilo. Tá certo, olha aí. Corta. Agora, o que eu ia sugerir? Como o nosso programa também gostamos muito de mostrar o lado família, o senhor não tem fotos da família? Podemos colocar essa do monetinho aqui? Claro, já. Coisa linda. Bom, a gente tá começando mais um programa em foco. Temos o prazer de estar aqui hoje no gabinete do senhor Sandro Mabel, que é deputado federal. E tem um sobrenome muito conhecido. Eu gostaria de saber do senhor já como que o senhor começou a sua carreira de empresário. Bom, muito bem. Alegria de estar junto com vocês aqui também. Meu sobrenome é gostoso, sobretudo, né? Rosquinhas Mabel. Pega um arrozquinho de Vanosa. Vamos dar um arrozquinho pra ele comer enquanto ele não vai falando. É uma empresa que ela tem uma característica muito forte, que é a característica da nossa família, que é uma empresa que tem os funcionários como família também. Olha aí, interessante. Corta aqui, por favor. Uma coisa que eu não falei, a gente coloca frases no programa. Por quê? Porque a gente utiliza muitas frases na chamada. E tem uma frase sobre a família que é a família é a célula mater da sociedade. Eu pergunto, ah, tem alguma frase sobre a família e tal, porque é sempre legal porque a gente joga frases e aí vários políticos falando várias frases sobre família, sobre... Vamos lá? O senhor estava falando que é uma família lá na Mabel. Isso é uma família, porque nós entendemos que a família é a célula mater da sociedade. O lugar onde que todos crescem, constroem e nós tratamos dessa forma. Damos chances pra todos crescerem na nossa empresa. O que que são as fotos? São imagens que a gente... São tipo fotos mesmo, só que como a gente já tem o recurso da câmera, a gente fica um pouquinho parado, um tempinho congelado, então sempre fazendo uma ação. Se o senhor pudesse oferecer a bolacha, uma bolacha aí, ó, pegando aqui, tá no quadro? O senhor é descendente italiano, tem uma frase que... uma frase em italiano a gente não tem ainda. Temos em inglês, em espanhol, temos até em árabe, né? Seria aquela piano, piano, se vai lontano. É vero. Vamos lá, daí depois eu entro nisso, tá, André? Falando um pouco mais da expansão da fábrica, o senhor tem alguma frase que sintetize isso? Pode ser italiano? Pode ser italiano, pode ser. Diz que piano, piano, se vai lontano. Devagarzinho, devagarzinho, vamos caminhando. Quer falar alguma coisa? É, não, eu ia falar, aproveitando agora que a gente já falou um pouco de política, cai um pouco naquela questão dos gostos. Eu mexo com fazenda, eu gosto de andar a cavalo, eu gosto de pescar. É claro que a gente queria falar também sobre lazer. É muito bom, né? O que o senhor faz pra lazer, assim, em geral? Olha, eu sempre gostei de vida, assim, no ar livre. Eu gosto de tudo que tem um pouco de emoção, é que nem cinema. Eu gosto do Indiana Jones. Um filme movimentado, mas gosto de um filme de amor também, um filme de romance. E eu já levo minha namorada de 30 anos juntos e de 30 anos de casada. Tá certo, corta aqui um pouquinho. Eu achei tão interessante essa minha namorada de 30, de 30 anos, é tão legal. Tem uma frase interessantíssima sobre o casamento, que é No baralho da vida, encontrei apenas uma dona. Ó. O senhor falou que vive com a sua esposa já de 30 anos, há 30 anos. E o senhor tem alguma frase que seja emblemática pra esse relacionamento? Eu falava que ela vai ficar feliz na hora que ela escutar. Vou falar assim, no meu baralho da vida tem apenas uma dela. Ó, viu, amor? Muito boa essa. Corta. Aquela hora do telefone, eu chegando. Tá. Vamos fazer? Vai fazer ele com o telefone. Com o telefone e eu chegando, assim. Como se tivesse, tá bom? Ela canudeu. A gente podia encerrar com aquela ideia de... O João, se ele pudesse entrar e chamar o deputado, falar o deputado, a gente precisa ir pra tal, pro plenário, resolver tal questão. Pra dar aquela ideia do começo. Aquela, tá? Eu te aviso, tá? Eu te aviso. O que eu vou fazer? Eu vou mexer no quadro aqui. Esse é o nosso código. Tá bom? O deputado só trabalha em Brasília? É verdade isso? Muito pelo contrário. Aqui você trabalha, faz o trabalho parlamentar, que é o que tem na casa as comissões, o plenário e tudo mais. Mas você trabalha muito nos estados. As pessoas querem te ver no estado. Aliás, aqui não tem nada a hora pra acabar, aqui só tem hora pra começar. É, é uma correria aqui, nunca dá tempo, a gente consegue achar uma brecha aqui pra entrevistar alguém. Olha o João chegando, olha o João chegando aí. Olha. O que foi, João? Tudo bom, João? Eu queria ter que interromper a entrevista, a gente tem reunião na comissão de trabalho. Olha aí, tem que ir pra comissão. A gente queria agradecer demais essa receptividade do deputado aqui no Gabriel Edneiro, terminando, infelizmente, mais um programa em foco. Contamos com você na próxima semana. O Arlen Santana, assessor de imagem, bem-vindo à família CQC. O Arlen, já gravamos...